A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. A Casa do Palmeiras, um dos mais modernos estádios do país e, como sempre, tomada pela cor verde. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Olha o drible! Cuca! A posição é muito boa. Metida de bola ali para o companheiro. Conte! Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Olha a bola chegando! Saltou e tocou de cabeça! Faltou um pontaria na cabeçada do Palmeiras. Por enquanto, estão se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento e, dessa vez, a bola não entrou. Não sei até quando. Cuca! Ansaldi! Ansaldi! Conte! Ansaldi! 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 Rafael Veiga! Inverteu o jogo lá para o outro lado! A virada de jogo! Rafael Veiga se posiciona para receber. Zé Rafael Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Tem marcado no segundo tempo Opa, o segundo tempo já estava lá O Palmeiras saiu no lucro nesse primeiro tempo Podia ter perdido por um, dois ou mais gols Vai ter que jogar muito mais e contar com a sorte também na segunda etapa E ele recebe em boa posição na ponta Tem aí uma bela chance pro cruzamento Enganou a defesa Bola pro meio da área Chegou cortando na hora H O Palmeiras fica ali tocando a bola pra lá, a bola pra cá e não assusta ninguém A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro bolo Tentou o passe O cara tá dentro da área Cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha Rafael Veiga Bateu pra frente A bola é pra ele Em termos de ataque não tem muito o que dizer né Maurão Joguinho amarrado esse É sempre um prazer acompanhar o jogo com você Milton, ainda mais esse Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho, ensaiou, mas não vai ter gol pra ter essa dancinha né Faltou atenção ali atrás, o que é pior no finalzinho do jogo Que coisa bonita Olha que troca de passes, que jogada sensacional Ah se fosse o meu time, que golaço do Parma O Parma saiu na frente Legal conseguir a vantagem, agora a questão é segurar o placar Conte O Palmeiras precisa reagir E reagir logo O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo Marcos Rocha Desarmou o adversário E saiu com ela Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao ar